Bem difícil para a cultura brasileira. Na mesma semana em que perdemos Gal Costa, Rolando Goldrin, a gente também perdeu o Sargento Pincel, digo, Roberto Guilherme. Ele que atuou nos Trapalhões durante 30 anos, faleceu aos 84 anos de idade nessa quinta-feira 10 no Rio de Janeiro. O anúncio da morte foi feito pelo amigo Renato Aragão Didi, que só disse, pinça, você partiu. O Sargento Pincel contrassinava com o soldado 49, desde a época da Rede Record, lá na década de 1960 e 70, depois da Globo por muito tempo. O ator, Roberto Guilherme, lutava contra um câncer já havia alguns anos e infelizmente não resistiu. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Blog social com saudade de luto. Tchau, tchau.